A Globo, por 11 anos, teve o Caceta e Planeta zoando o próprio produto da casa. Hoje não tem piloto na Fórmula 1. Aí a gente acha que... Cara, assim, hoje a Bandeirantes está fazendo aí um papel de até mostrar um pouco mais o automobilismo. E você vê as corridas tão emocionantes. Por quê? Porque a gente começa a ter gana, a gente está sentindo falta do brasileiro. Entendeu? Você acha que vão zoar o próximo brasileiro que chegar lá? Vão dar amém, entendeu? Então é uma situação que, na época, como a gente veio de Ayrton, de Piquet, de Emerson, pô, então eu estava acostumado a ganhar, esse aqui não está ganhando, vamos zoar esse aqui. Aí começou a vir outro, não ganhou também. Aí o outro, agora não tem. E aí? O que aconteceu? Entendeu? É uma história toda para ser recomeçada.